É... Todo o ao vivo de verdade do... Do Whatsapp... Do Whatsapp... Caralho... Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Oh, roubou. Falando da traição do cara. Agora vai rolar outro corte. Outro corte. Lucas, reacende. Caso de traição. Não, mas o que eu ia falar é que... Eu acho maravilhoso o canal da namorada do Zoé. Mas qual é o canal da namorada do Zoé? É pornografia explícita, meu velho. Caralho. Não, não é explícita. Mas é verbalizada, assim. E, pô, eu acho muito legal. Ah, ela conta histórias eróticas? É, e tem um vídeo que ela fez que é uma pegadinha. Que ela finge que está se masturbando enquanto o Zoé está editando o vídeo. Para ver se ele vai... Ou se ele vai ficar... É computador. É muito bom. Tá, pô. Agora eu quero saber o que ela conta. Calma. Ela está lá, tipo, fingindo ou fazendo de fato. Não dá para saber porque ela está com cobertor. Mas imagino que ela estivesse fingindo, né? E aí ela começa a gemer. Eu não vou gemer aqui, mas... Até porque já estourou a conta. Já estourou a minha conta de gemido por hoje. Mas, cara, eu acho tão maravilhoso a hora que o Zoé ouve. Porque ele vira assim, olha para trás e fala... Tá masturbando? Cara, é maravilhoso. E aí tem um outro vídeo. Só para fazer o link para aquilo que eu falei do golpe. Tem um outro vídeo que eles falam sobre histórias deles dentro de quatro paredes, né? E aí, mano, o Zoé falou os babetes. Ela fala... Quanto tempo você demora para chegar no ponto G? Daí ela fala... Ah, demora uns 30 minutos e tal. Daí ele já pega e fala... Não, eu é um minuto e é isso aí. Eu tenho que ficar pensando em gente morta, coisa assim, para demorar mais. E aí no final do vídeo tem um anúncio. Consegue imitar o Zoé igualzinho. Ela fala assim, eu não posso falar o que é, mas tem esse... Isso aqui é muito legal para você que está buscando uma vida sexual mais... Mas, sei lá, eu não lembro o termo que ela fala. E você entra no site e é, mano... Eu cliquei, né? Obviamente. Eu peguei 56 tipos de trojã diferentes no momento em que eu dei aquele clique. Mas, foda-se, valeu a pena. Porque tinha uma... Uma senhora tromba. Sarombia. Como aumentar o seu tênis, assim, tipo... Nossa, e era tipo, aumente o seu pênis em 16 centímetros. Eu falei, que isso, meu irmão? Eu ia ficar com 18, que loucura. Caralho. Nossa, não, é um bagulho absurdo. Se o cara precisa de 16 centímetros de aumento, o cara está triste, realmente. Não, o cara que pagou essa publicidade agora para a mina do Zoé está felizasso. Porque, tipo, eu fiz um ad do ad, tá ligado? É verdade, né? Caralho, agora... E isso é o golpe? Como será que... Porque era, cara... Claramente, como esse algum bagulho que aumenta uma piroca em 16 centímetros, cara? Não sei, como Eu vou deixar o remonar aqui.